Bonjour! Pronto, depois das minhas férias de inverno, o inverno ainda continua, mas só que hoje tá fazendo um solzinho, um bom sol, e a meteoro previu que daqui a 15 dias mais ou menos não chove, vai fazer um pouquinho de frio ainda, mas não chove. Aí pronto, como eu já comecei a me preparar, preparar lá, porque no printemps tá chegando, no printemps, a primavera, né? Tá chegando, aí eu vou começar a arrumar o jardim, na expectativa de receber os amigos, fazer a festa, porque aqui na França é assim, quando chega essa época, vocês vão ver, tá todo mundo já saindo, botando a a cabeça do lado de fora e ajeitando os jardins. Muita gente planta, muita gente tem horta em casa, aí é a época de botar a cabeça do lado de fora pra fazer sua hortazinha, pra quando for no verão tá tudo pronto. bem muito tomate, bem muito tomate, toda qualidade, pepino, eu mesmo vou fazer minha horta depois, agora tá muito cedo ainda, pra mim, porque eu não tô querendo ficar lá de fora muito não. Mas já tá, essa é a época, as pessoas, o dia já tá ficando maior do que a noite, porque a partir do primeiro de janeiro que começa, a gente começa a ganhar um minuto, todo dia, todo dia, todo dia. E hoje, às sete horas da noite, ainda tá fazendo sol. Pronto, aí é a melhor, o melhor momento que eu gosto aqui na França é isso, quando começa a fazer dia até tarde da noite, né? E isso vai até dez e menos, até o dia vinte e um de junho, que é o dia do solistício, é de verão, onde o dia é maior do que a noite. Pronto, aí a gente chega ao nosso auge do dia mais longo do ano, né? Pronto, aí a partir do solistício, aí começa, a gente começa a perder alguns minutinhos, até chegar o verão. Mas esse é o melhor momento pra começar a viver na França. Já pensando nas cervejinhas que a gente vai tomar, nos banhos quentes, porque essa piscina a gente esquenta, tem uma bomba ali, aquecedora. Pelo momento eu vou só começar a limpar, porque desde o mês de outubro que ela tá fechada. Aqui é uma obrigação na França de você ter uma proteção. Ou você coloca uma barreira em torno da piscina, ou você coloca uma proteção, assim. Aqui a gente colocou essa proteção porque ela resiste até, ela pode suportar até 150 quilos. Uma pessoa de 150 quilos cai aqui, ela pode suportar o peso da pessoa. Por isso que os gatos, cachorros podem subir, porque ela é bem resistente. Aí pronto, hoje eu vou abrir, limpar um pouquinho, ver a situação, porque eu tô pensando que ela já deve ter, a água já deve estar verde, eu nem sei. Mas vamos ver, né? Eu vou começar. Tem que abrir, eu vou tirar os ataches da baixa, da proteção, e depois eu vou enrolar ele, tá certo? Tá, ainda tá fazendo frio, viu? O sol tá brilhando, que só mais tá fazendo frio, dá nada. Pronto, vamos ver o estado que ela tá, essa piscina, porque... Não tá verde, ainda tá azul, a água ainda tá azulzinha, mas tá super sujo. Porque, apesar da baixa que protege, tem muitas folhas que caem no outono, aí pronto, faz aquela... Aquela chiquinha de fotossíntese. Mas não tem problema não, vou passar um motor, tem um... Ela tá um pouco suja, mas depois que eu colocar o motor, vou colocar um robô. Durante duas horas o robô vai trabalhar sozinho, e eu não faço mais nada, né? Depois eu boto o cloro, todos os produtos que for necessário. A gente mede o pH da piscina, coloca o produto, o pH, e depois eu deixo o robô trabalhar aí o dia todo, em duas horas. Durante duas horas. A água tá super fria, eu vou colocar o termômetro somente pra vocês, a temperatura. Mas, bom, daqui a... Quando a gente coloca a bomba, é... Em uma semana a água tá... Ela sobe até 30. Pronto. Porque eu só gosto de tomar banho se a água tiver 30, gaúcho. 29, 30. É a temperatura que eu gosto de tomar meu banhozinho. Mas aí a gente pode tomar banho de noite, né? Banho de manhãzinha, eu vou correr. Quando eu corro bem cedinho, chego em casa, tomo um banhozinho de piscina, aí eu fico em plena forma. Pronto. Vou colocar o robô. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Seu José, aquele que vai trabalhar pra mim. De graça, quase de graça, né? É porque são duas horas de trabalho, mas... Tudo isso é elétrico, né? Opa! 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 Se eu fizer na mão Se eu quiser eu mesmo Vou passar o dia todinho trabalhando E aí Não tem condições Temperatura Temperatura da água 8 graus Quem tem coragem de 8 graus Temperatura Pronto, isso aqui Cloro Cloro, que depois a gente coloca A gente mesmo É tudo a gente aqui na França E tem assim, cloro rápido E o pH Aqui na França É difícil quando a gente paga alguém Para fazer esse tipo de trabalho É preciso ter muito dinheiro Para poder fazer isso E a gente aprende Tem quando o cara Tem o cara da Loja de piscina Que vem Dá um curso Durante uns 30 minutos Ele ensina a gente Como fazer Pronto, aí é assim que a gente A tudo aqui A gente se vira A gente se vira Porque Para pagar é caríssimo Pronto Aí eu vou deixar ele trabalhando Durante duas horas Se não tiver bem limpinho Porque ele vai limpar os muros E tudo, né? Se não tiver muito limpa Eu Boto de novo Aí faço outro programa Que esse programa Que eu vou colocar É de duas horas Pronto Água 8 graus Quem quiser pode vir Eu não Eu vou esperar que ela esquente Até 30 graus Ontem Depois a gente Mergulha Vai lá, vai lá, vai lá Daqui a pouco eu estou chegando Com o meu Minha história de trabalho Como foi que eu consegui o trabalho Aqui na França Como foi minha evolução profissional E Estou gravando essa semana Porque eu estava meio que estar Sem tempo Com as férias e tudo Pronto Aí agora vamos começar O ano Com minhas filmagens Tá certo? Adiantou Bye Tchau Ele tem um captor Que vai buscar lá Onde tem a sujeira 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 Obrigado.